Presidente Leda, muita sorte nessa nova gestão, Impera Imperador Quem é bamba não campeia, traz o sangue e traz a veia O samba, tá de vai do nosso criador Quando chego na avenida, faço a festa colorida Sou Ipiranga, sou Imperador Pedimos licença pra homenagear o mensageiro do mundo Ipiranga é raiz, força pra vencer Caralhê, caralhê O rei do mundo, história eu vou contar Eu vou jubar, eu vou jubar Abre os caminhos da nossa Imperador do Ipiranga É Lúcia Léo, amigo Imperador do Ipiranga Nós só repetir Respeite o som do meu tambor São cinquenta anos de história Comunidade a cantar Bem festejar Ipiranga é raiz, força pra vencer Laroyê, laroyê O rei do mundo, sua história eu vou contar Eu vou jubar, eu vou jubar Ipiranga é raiz, força pra vencer Laroyê, laroyê O rei do mundo, sua história eu vou contar Eu vou jubar, eu vou jubar Do ventre da terra, o giramundo Segue meus passos, volta o meu caminhar Mensageiro do mundo, o banheiro sagrado O vento sagrado, a resplandecer O Lopim, ordena a missão E a chulinha e o homem andou O xalau escondido, a dor cresceu na tentação O Lopim, ordena a gente aqui, tentando a criação Traído, traído pela curiosidade Com sensualidade, o chum encanou Serviu conselhos, conseguiu a devoção Na busca da adivinhação Traído pela curiosidade Com sensualidade, o chum encanou Serviu conselhos, conseguiu a devoção Na busca da adivinhação Tu és o protetor de esquinas e bielas Eita, 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 eita nessa passarela Abre o xire que a gira vai começar Malandro parceiro das loites de luar E nesse terreiro, ilumina esse terreiro Respeite o sol do meu amor São cinquenta anos de história Comunidade é cantar e despejar Ipiranga é raiz, força pra vencer Laroyê, laroyê O rei do mundo com história vou contar Ipiranga é racional perquè o mojubá Ipiranga é raiz, força pra vencer Laroyê, laroyê O rei do mundo com história vou contar Ipiranga é raiz, força pra vencer Laroyê, laroyê O rei do mundo com história eu vou contar Unido, sagrado, a resplandecer Ô, no fim, rodina na missão Que isso lhe deu as feridas que me mandou Oxalá, o vice-presidente, seu na tentação Aquele avó, o que a gente fez na cadeiação Caído pela curiosidade Com sensualidade, Oxum, encantou Perdi os conselhos, conseguiu sua devoção Na busca da adivinhação Caído pela curiosidade Com sensualidade, Oxum, encantou Perdi os conselhos, conseguiu sua devoção Na busca da adivinhação Tu és o protetor de esquinas e vielas Eita, xinga, nessa passarela A discira é que esse é o oi, 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 oi Gente de luar, ilumina esse terreiro Respeite o som do meu cantor Não se preparando sem história Vamos de nada a cantar Vem, festejar Ipiranga é raiz Força pra vencer Laroie O rei do mundo, tua história, vou voltar Epojubá, Epojubá Ipiranga é raiz, força pra vencer Laroyê, Laroyê O rei do mundo, com história do mar Epojubá, Epojubá Epojubá, Epojubá Epojubá, Epojubá